Bom dia, gente linda, estou eu aqui atrasada para trabalhar no shopping e eu vou para o encontrinho da Patrícia Vargas, do Bem Patricina, então vamos lá ver a parte. Ali é a Dona Patrícia, chique no balde, encheu para caramba, isso aqui é tudo fila para tirar foto com ela, que chique. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Olha quem está aqui, chique no balde, esquece, irmã. Eu sou super chique de estar agora no canal Balde Cells Tip, gente. Vou mandar um beijo para todos vocês que assistem a Vanessa Flazão, minha querida. Vem cá, vamos lá. Obrigada, gente.